Boa noite, caríssimos, telespectadores e ouvintes. Bem-vindos a mais um Bar do Padoque, o nosso 5º episódio desta 2ª vaga. Espero que esteja tudo bem convosco e desse lado. Por aqui está tudo na boa, tranquilíssimo. Hoje temos um ilustríssimo painel de convidados. Que eu vou passar a apresentar. Temos o Miguel Gomes, temos o Hugo Argozelo e temos o convidado especial, o Gabriel Pereira. Boa noite, minha malta. Está tudo bem com vocês? Viva! Viva! Muito boa noite. Está tudo bem por aí? Está tudo em ordem? Tudo tranquilo. Mas olha, estamos aqui quase no limite de 4 à mesma mesa, que é o limite S5, não é? O limite S5. Agora as novas regra... Pronto, ok. Mas estamos bem. Se vier mais alguém é que a gente vai ter que ter cuidado. Exato. Mas também podemos... Fica à porta. Ou fica à porta, ou desligamos as câmeras e fazemos um forró-badaque. Não, não podemos. Ok, malta. Vamos então começar pela... Pela praxe do costume, digamos assim, que é uma pequena apresentação vossa. Como o tema de hoje é a SimRacer Coin, eu vou passar a palavra ao Miguel Gomes. Boa noite, Miguel. Queres fazer uma pequena apresentação tua? Boa noite. Então, sou o Miguel. Olá a todos. Sou SimRacer desde 2003. Apaixonado pelas ovais. Praticamente só ando em ovais. De profissão, engenheiro informático. E outra das minhas paixões é este mundo de cripto. E pronto, e acho que é isso. Sou de Lisboa, mas estou no Porto neste momento, na casa dos sogros. Um abraço a Porto. Um abraço aqui desde o Porto também. Segunda já estou de volta a Lisboa. E, pá, e acho que é isto. Resumidamente. Podês dar a palavra aí? Sim, deixa-me só... Sabes que esta resposta das redes sociais permite a gente escrafunchar um bocadinho sobre as pessoas. No bom sentido. Já está toda rica o que este caralho vai dizer. Não, não dá tranquilo. Andaram em Stalkar. Exatamente. Vamos falar da Stalkar. Tu participaste na Euronascar, desculpa. Certo? Eu estava a dizer Stalkar. Stalkar. Andaram a Stalkar. Onde isto já foi, tá? Mas pronto, já. Tu participaste na Euronascar? Eu participei num campeonato que era com carros do tipo NASCAR. Que na altura era chamado a Eurolate Model Series. Pronto, e esse campeonato foi antes da NASCAR estar oficialmente na Europa. Neste momento está... Existe mesmo um campeonato oficial da NASCAR na Europa. Neste, eu fiz alguns testes, mas ainda não houve budget para correr. Pronto, agora pode ser com a SimRacerCoin. Consigas. Que haja budget. Vamos lá ver. Vamos torcer para que isso aconteça. Vamos lá ver. Vamos torcer para que isso aconteça. Estou a dizer isto porque vi fotos de perfil e fiquei... Opa, peraí. E por isso é que estava a perguntar. Boa. Boa. Mas vamos esperar que isso aconteça. Vou passar então a palavra ao segundo convidado. O Gargozelo. Diz aqui à malta quem é o Gargozelo e qual é a experiência dele neste mundinho do SimRacing, se faz favor. Bom, a nível profissional sou desenhador técnico de infraestruturas públicas. Por exemplo, com a eletricidade de gás fibra óptica. No SimRacing estou desde 2011. Gosto de fazer Endurance e NASCAR, como o Miguel. Muita coisa que eu aprendi em NASCAR. Em SimRacing eu aprendi com o Miguel e com o Fausto, o Omos também. Acho que é tudo. Não queres falar um bocadinho sobre a tua história de organização de ligas? Acho que é importante, não? Sim, organizei uma liga de NASCAR. E equipas também, não foi só pelo sotaque francês que tu foste contratado. Organizei uma liga entre 2014 e 2016. Foi no que eu conheci o Miguel. E muita gente do SimRacing Nacional, como o Paulo Figueiredo, o Mário Lobo, o Fausto, o Gustavo, o Luís Diniz, também, da R4. Tivem quatro equipas, se não me engano. O primeiro foi o Atlantic Motorsport, que o Rui Santos, que esteve cá a semana passada, falou. Tivemos os dois juntos na mesma altura. Depois criei uma equipa que era a Medlinks, onde o Miguel também esteve na equipa. Onde também esteve o Alexandre Oliveira, o Rui Rocha, o pessoal da SimRacing Portugal. E mais outros elementos. Depois fui para a Cellars, onde... Eu lembro. Prontos, onde a gente partilhamos bons momentos. E onde tive a triste... A triste... Triste momento de passar a ter que aturar o Daniel Pinto. Estava a ver o que é que vinha por aí já. Estava aqui a rever a beça, o que é que este cabrão vai dizer. Ia-se virar para ti. Foi lá... Foi lá... Foi nesse momento que o Sr. Rui Santos deixou de ter sentido para mim. Foi quando eu partilhei momentos com o Daniel Pinto. Ele deixou de fazer sentido. Exatamente. Ele é capaz de estar por aí. Acho que vão ser os dois. Ah sim. Ele quer por cá dizer, deve estar aí. A estar a trabalhar. Sim. Ah. E... E atualmente estou na Sonic. Com um pessoal espetacular. Olha, o João Mendes está aí no chat. Exatamente. O meu caro colega de equipa, o João Mendes. E a mais pessoal, o Ricardo, o Linardo, o Alexandre. Tudo pessoal por aí. Boa. Boa, 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 boa. Avançamos para o último terceiro convidado especial da noite. Gabriel Moreira. Já muita gente conhece. Mas, Gabriel, se quiseres contar um bocadinho. Provedor do SimRacing. Por isso que tu estás aqui. Ui. Já ando nisto há meia dúzia de anos. Em 2012, comecei com o Project Cars. Fiquei o melhor simulador do mundo porque foi o único que me deu dinheiro. Comecei a Refactor, a Refactor 2. Fartei-me das comunidades, que é sempre a mesma. As discussões do costume. Virei para o Air Racing e pronto. E olhar até hoje. Criei a Sailors. Da Sailors fui para fora. Voltei com o malta que estava a iniciar no SimRacing para a Sailors. Depois acabaram por ir ter lá alguns veteranos. Que agora dedicam-se a estar atrás do bar. E pronto. E agora estou na Lotman. E é isso. É a minha carreira de SimRacing. Sou aquele gajo que, quando pedem ajuda, quando alguém precisa de ajuda, é a mim que vem ter de uma forma ou de outra. Quase sempre. Se não for a mim, é o Mário Leitão. E pronto. E é isso. E a gente um dia, fica já aqui escrito e dito em direto, temos de combinar uma cena aqui. E só a gente está a falar um bocadinho sobre os projetos que já estão a começar. Mas essa fica para todos. Não convidam a malta. Mas esse tem que começar às seis da tarde para acabar para ir às duas da manhã. Às duas da manhã. E com a malta toda no Discord. Isso sim. Isso sim. Avançando. Avançando com o tema. O que nos traz aqui hoje é o projeto do Miguel Gomes e do Hugo Argozelo. E de outras duas pessoas que eu agora não me recordo o nome. Peço desculpa. É o Carlos Martins e o Apóstolo Stamatakis. É um grego. Ok. Pronto. Para já somos esses quatro. Muito bem. Passada esta pequena apresentação, quem é que quer falar um bocadinho sobre esta coisa do SimRacer Coin? Ou se calhar antes de começarmos a falar um bocadinho do SimRacer Coin, vocês querem falar um bocadinho sobre a desmistificação ou tentar desmistificar um bocadinho a coisa do que é a criptomoeda? O que é que se não é a criptomoeda? Se calhar sim. Força. Se calhar também perguntar aí, quem é que já lidou com criptomoedas? Quem é que tem alguma experiência? Quem é que tem Bitcoin ou alguma criptomoeda do género? Malta que está no presente. Pronunciem-se à vontade. Eu tive alguma experiência com Bitcoins. Tivesse boa marca. Criei carteira no blockchain, qualquer coisa assim do género. Sim, sim. Ofereceram-me não sei quantas moedas de não sei o quê. Eu andei a passear com aquilo de um lado para o outro. 40 euros que eu fiquei com 15. Olha, troquei pelo DLC do Aceto Corsa Competición na semana passada. Queria saber o mesmo sobre criptomoedas. Mola. Então, assim, posso começar por fazer talvez um resumo do que é que é isto das criptomoedas. Basicamente, há quem diga que é o dinheiro da internet e há quem diga que é a internet do dinheiro. O que é que isto quer dizer? É uma nova forma de dinheiro. É um dinheiro que só existe na internet. Pode ser trocado por dinheiro, pelo dinheiro comum, mas é um dinheiro feito a pensar na internet. Tem sido com a evolução que a internet teve. E, basicamente, surgiu com a invenção da Bitcoin. E a Bitcoin tem uma história fascinante. Porque, neste momento, é um projeto que já existe há mais de 10 anos. E não se sabe sequer quem, ao certo, quem é que inventou. Porque, supostamente, foi um tal de Satoshi Nakamoto, que escreveu o white paper, o paper que descreve o protocolo da Bitcoin. Mas que desapareceu de cena passado pouco mais de um ano. E, até hoje, não se sabe se aquela personagem se existe. Se é uma pessoa, se é um conjunto de pessoas. Se é uma pessoa que, por alguma razão, desapareceu do mapa. Não se sabe bem. Mas, a verdade é que a Bitcoin iniciou uma espécie de revolução. Está... Que tem vindo a crescer. E, basicamente, esta forma de dinheiro é... A grande diferença, em relação às formas que nós estamos habituados, é que é descentralizada. Ou seja, não tem nenhum intermediário. Nós, normalmente, quando fazemos trocas, a não ser que seja com dinheiro ou em papel, passa sempre por um intermediário. Quando fazemos compras na internet, tem que passar sempre por um paypal ou um banco. Sempre por um intermediário. Mas, a verdade é que, já que estamos na internet, não haveria necessidade de um intermediário. Se estamos ligados uns aos outros, podíamos fazer uma troca direta, sem estar a depender de terceiros. E foi isso que o Bitcoin introduziu. Foi uma forma de troca de valor, sem recorrer a intermediários. Sem os bancos estarem a sacar, digamos, a sua porcentagem. E, sendo uma coisa peer-to-peer. Basicamente, na altura que surgiu este conceito com o NAPS, ter a troca de músicas peer-to-peer. Isto é uma coisa semelhante, mas... Em relação à troca de valores. Pronto, e este conceito do Bitcoin surgiu em 2008. E, entretanto, a tecnologia... A tecnologia que é chamada a blockchain, que também surgiu com a Bitcoin, tem sido aplicada para uma série de outras coisas. E, hoje em dia, há milhares de criptomoedas. E, para mim, a maneira mais fácil de explicar para quem não é entendido ou não tem experiência em criptomoedas, e que não percebe porquê que existem tantas criptomoedas, a maneira mais fácil de ver as criptomoedas é pensar como um novo tipo de ações. Nós temos as ações tradicionais. A pessoa cria uma empresa, uma startup, e define que vai ter um milhão de ações. E essas ações, para serem transacionadas, há um processo burocrático em que tem que ir a notários, ou, se quiser fazer uma oferta pública, tem que falar com a Bolsa de Valores e pôr aquelas ações todas à venda, de acordo com uma série de parâmetros definidos pela Bolsa de Valores. A maneira mais fácil de ver as criptomoedas, para mim, é a nova geração de ações. Ou seja, crias uma startup, e no mundo cripto é normal que essa startup tenha o seu próprio token. A diferença em relação a uma ação é que é muito mais fácil de transacionar. Eu posso transacionar aqui neste momento. Tu dizes, olha, dou-te uma mini e tu dás-me 10 SimRacerCoin. Ok, pronto, parece-me bem. E posso transferir neste momento 10 ações do nosso projeto SimRacerCoin. Pronto, isto é uma maneira, uma maneira para explicar para quem não está dentro do mundo cripto. E a verdade é que, mesmo dentro deste mundo cripto, existem criptomoedas que realmente representam ações, não é o nosso caso, e existem criptomoedas que foram feitas para serem, para terem uma utilidade. E pronto, e se quiseres, posso já começar a introduzir a SimRacerCoin. Go. Não sei se alguém tem perguntas. Se alguém tiver questões para pôr. Eu tenho uma. Eu tenho uma. Eu tenho uma. Força. Tu falaste de uma palavra que é o token. O token. Sim, sim, sim. O que é o token? Pronto, é a diferença, se nós virmos a diferença entre um cripto-token e uma criptomoeda. A Bitcoin tem a sua rede própria e nessa rede o que é transacionado apenas é Bitcoin. A tecnologia da Bitcoin, entretanto, foi aplicada para outros conceitos e, entretanto, surgiu uma nova plataforma que é o Ethereum, que é a plataforma onde nós estamos baseados. E essa plataforma permite criar, permite programar outras formas de, não só de troca de valores, mas de contratos entre pessoas. E permite que tu cries a tua própria criptomoeda, que eles chamam um token, criar um novo token. O Bitcoin pode ser visto como um token, criptomoeda, cripto-token, no fundo vai dar à mesma coisa. Depois, há vários tipos de tokens. Há os tokens como o nosso, que é uma espécie de criptomoeda. Há os tokens, que são, estes tokens, são os tokens fungíveis, ou seja, os tokens podem ser cunhados. Depois, há os tokens, que são os tokens não fungíveis, que são aqueles que são uma espécie de colecionáveis. E pronto, e depois há os... Não sei se alguém já ouviu falar dos smart contracts. São, basicamente, são contratos codificados, que existem nesta rede de computadores, e que podem ser, tal como a Bitcoin, uma das razões por ter valor é por existir nesta rede, que faz com que tenha um grau de segurança enorme. Estes contratos também podem existir apenas na rede, dada essa segurança que têm. Ah, e já agora esqueci-me de uma coisa. Em relação a... As pessoas perguntam, mas porquê é que a Bitcoin tem valor? Há muitas pessoas que não percebem que sentido é que faz dar dinheiro a uma coisa que só existe na internet, que foi criada assim, não há, no virtual. Pronto, primeira razão é porque tem uma utilidade. Se tu quiseres fazer, hoje em dia, uma transação de valores daqui para um banco no Tóquio, em Tóquio, se calhar vai demorar mais de um dia, se calhar vais pagar uma taxa grande, dependendo do banco. E com a Bitcoin, tu consegues fazer uma transação para qualquer parte do mundo, em minutos, e consegues pagar a taxa exatamente que tu quiseres. Se quiseres uma transação rápida, podes dizer, olha, estou disposto a pagar uma taxa à rede, à rede que verifica esta transação maior, porque quero uma transação rápida, ou quero só pagar muito pouquinho, não me importa que demore mais uns minutos, mas não quero pagar praticamente nada na transação. E isso é o que a Bitcoin permite, é transação de valores entre duas pessoas, sem nenhum intermediário, de forma quão rápida, tão rápida quanto as pessoas quiserem, e pagando a transação que as pessoas estiverem dispostas a pagar. Outra razão por ter valor é porque só podem insistir, é um bem escasso, só podem insistir, no máximo, 21 milhões de Bitcoins. Portanto, quanto mais pessoas puserem o seu dinheiro na Bitcoin, como é um bem escasso, vai ter tendência a valorizar. E basicamente é uma espécie de ouro digital. Serve também para guardar valores. imagina, se tu quiseres, tens dinheiro e queres guardar esse dinheiro em ouro, mas para transacionar barras de ouro era complicado mesmo mandar um caminhão com as barras de ouro. Pronto. A Bitcoin permite fazer isso de uma forma muito mais simples e rápida, que é através da infraestrutura da internet. Depois, ainda há mais uma razão porque a Bitcoin tem muito valor. Nós, no Ocidente, estamos habituados a ter acesso fácil aos bancos. Mas há muitos países e há muitas populações que não têm acesso tão fácil a bancos como... E nós nem sequer temos noção disso, que há muitas pessoas que, para guardar o dinheiro, a única opção que têm é pô-lo debaixo do colchão, sujeito a ser roubado. Não têm qualquer acesso a um sistema bancário. E a Bitcoin permite que qualquer pessoa com um smartphone, felizmente em países do terceiro mundo, muitas pessoas têm acesso a um smartphone, mas não têm acesso a uma conta bancária, e podem guardar os seus valores de forma mais segura numa conta no Bitcoin, em vez de guardarem debaixo do colchão, por exemplo. Mas achas, na tua opinião, que o Bitcoin, as moedas virtuais foram criadas para essas transações rápidas, ou para serem usadas no lado negro da internet? Piratarias, por aí fora? É sim. Eu acho que elas foram usadas... Acho que... Acho que foram usar... Acho que foram usadas com... Acho que foram inventadas com uma boa... Com uma boa intenção, que é... Se tu tens uma infraestrutura que permite fazer trocas peer-to-peer, a internet, podemos trocar... Estamos ligados pela internet, podemos trocar valores e diretamente sentar a passar por um intermediário. Então devemos aproveitar essa infraestrutura. Agora, claro que o facto de ser descentralizado permite uma série de atividades, tal como o dinheiro em papel, se tu quiser. Aliás, o dinheiro em papel é mais seguro para essas atividades do que a Bitcoin, porque a Bitcoin tu consegues... Rastrear. Facilmente rastrear e... Mas foi assim desde o início? Tem rastreo desde o início? Sim, sim, sim. Sim, sim. Desde o início, tu consegues... Uma das grandes características da Bitcoin é a transparência. Tu consegues ver, desde a primeira transação, todas as transações que foram feitas. Tu tens o histórico completo e tu podes te registrar neste momento na rede de Bitcoin e ter acesso a toda a história destes 12 anos, desde 2008, de todas as transações que foram feitas. Tu não sabes é o nome das pessoas, mas também é fácil. Por exemplo, eu posso pôr o meu endereço e dizer, olha, ajudem o meu projeto e ponho aqui o meu endereço numa página qualquer. Isso é fácil de capturar, não é? Puseste o teu endereço, então, olha, este endereço está associado àquela pessoa e aquela pessoa transferiu para ali. Aquele também, a algures, anunciou-se. Portanto, é muito fácil de rastrear. Claro que tu podes ter cuidados para não ser... para usar um endereço e tentar nunca divulgar esse endereço a ninguém, ninguém saber que é teu. Mas, no limite, se estás fazer algo ilegal, o dinheiro em papel é de forma mais segura. Não é a Bitcoin, não é? Exatamente. Existem projetos que estão a tentar tornar... aumentar o grau de privacidade nas criptomédias, mas neste momento o grau de privacidade é muito baixo que tu tens. nos filmes, não era assim. Aliás, atualmente, aqui em França, o Estado pede a todas as pessoas que tenham contas, que tenham wallets ou tenham criptomoedas, pedem que declarem isso, mesmo para para antiterrorismo, eles pedem para declarar isso já para antiterrorismo, e segundo para saber qual é a quantidade de... qual é o valor que cada pessoa tem. A riqueza individual, não é? Exatamente. Porque, por exemplo, cá em França, se tivesse um... o valor em criptomoedas superior a 2 milhões de euros é considerado de riqueza. E a partir daí, o valor do imposto que irás pagar será considerado como uma riqueza. Já no outro patamar... Sim, e pronto, este mundo de cripto ainda não... ainda não existe muita regulamentação, mas está cada vez a surgir mais e mais, e os próprios governos, a própria União Europeia, está a considerar criar a sua própria criptomoeda, porque conseguem ver as vantagens que existem e os bancos de usar esta tecnologia também eles próprios. E não há só. Irem buscar impostos aí também, não é? Exatamente. Sim, sim. Por exemplo, cá em França já é... já é deixado no imposto, nos impostos. que no caso que tu passes criptomoedas para euros ou dólares, é de fato durado 30% nos impostos. Porque é considerado uma mais-valia. Mais-valia, mesmo. Exatamente. E as mais-valias que há em França é 30%. Toma, toma. Exatamente. E agora que as lojas começam a ter os métodos de pagamento para Bitcoin, mesmo lojas físicas, em shoppings que chegas com o telemóvel e pagas com Bitcoins, também há imposto sobre esses pagamentos? Sim. Ou uma loja compra 2 mil euros de roupa ou paga com Bitcoins, o Estado vem buscar 30%? Sim, porque estás a comprar um bem que está... que tem um preço em euros. Não tem um preço em Bitcoins. Mas aí estás a pagar o IVA, não é? Exatamente. Mas essa taxa da mais-valia dos 30% passa ao lado. Ou vais pagar os 30% mais o IVA? Se calhar. É o mais provável. O preço final e mais o IVA. Mas a mais-valia. Ou seja, não compensa então pagar em Bitcoins? Sim. Depende da utilização que tu dás depois ao Bitcoin. Ou a criptomoedas. Temos o Brandon, o chat, que trabalha também na área financeira, segundo aquilo que eu percebi, anda nos mercados financeiros e está a dizer que acha que não. Acha que não. Segundo eu percebi, acha que não há essa taxa adicional. Não haveria grande vantagem nem valia a pena as redes de lojas investirem no sistema porque segundo o que percebi aquilo são maquinazinhas tipo multibanco. Essas pessoas depois não vão usar porque vai ser mais caro, não é? Sim, sim. Daí a minha pergunta. Mas hoje em dia tu também tens por exemplo uma uma das exchanges mais conhecidas a Binance e a própria outra as duas mais conhecidas é a Coinbase e a Binance e tanto uma como outra lançaram os seus próprios cartões de crédito em que tu podes pagar com podes pagar um café com com o saldo que tu tens em cripto. A Coinbase acho que ainda em Portugal não tenho certeza se já está disponível ou não a Binance recebia há pouco tempo um mail a dizer que já podia pedir o meu cartão e podes usar mesmo que a loja não aceite criptomoedas com aquele cartão aquele cartão é um cartão Visa portanto eles têm um acordo com a Visa e o que eles fazem é fazem internamente a conversão do saldo que tu tens em euros ou seja vendem a tua criptomoeda automaticamente e tu pagas com com o dinheiro normal no fundo estás a pagar com dinheiro não estás a pagar com dinheiro exatamente estás a pagar com exatamente mas estás a usar o teu saldo estás a usar o saldo cripto que tens ou seja a transação para euro ou para a moeda que for é feita antes do pagamento é feita nesse terminal antes do pagamento basicamente é é uma venda automática ao preço que estiver a criptomoeda em questão tu podes ter um portfólio de várias e aquilo é feito de acordo com o saldo que tu tens e no fundo estás a pagar com um cartão de crédito normal mas estás a pagar com o teu portfólio faz sentido faz sentido porque era um risco para a própria loja receber em bitcoins com as variações que já vimos agora nos últimos 3 meses passou de 8 mil para 15 já vai em 20 em 20 deixa-me lá ver como é que está está entre os 15 para 13 e 15 está à volta dos 13 mil euros mas foi uma subida assim muito fora de normal não foi também tive uma grande descida com o primeiro confinamento desceu de 10 mil a 4 mil e o que é que faz variar o preço de uma criptomoeda estamos a falar do bitcoin porque é que toda a gente já ouviu falar pelo menos o que é que faz variar por exemplo nós sabemos que o dólar a instabilidade política por exemplo faz subir e descer o valor do dólar numa criptomoeda o que é que faz variar o preço basicamente é as regras da oferta e da procura tu tens um bem escasso no caso da bitcoin eu estou a insistir no caso da bitcoin porque toda a gente conhece a bitcoin no caso da bitcoin tu sabes que só pode existir 21 milhões daquela moeda certo? ou seja não há mineração da moeda não e neste momento existe e neste momento ainda não chegámos aos 21 milhões ah ok ok a bitcoin ela é oferecida àqueles que estão a fazer parte da verificação da rede os tais mineiros quem está a fazer o tal mining de bitcoin e de 4 em 4 anos a recompensa que é dada a esses mineiros passa para a metade portanto no início quando a bitcoin foi criada esses mineiros recebiam muita bitcoin depois a cada 4 anos foi passando para a metade e no limite neste momento existem não tenho a certeza se à volta de 15 milhões ou 16 milhões de bitcoin e no limite que só se vai atingir no ano 2.100 e tal só vão poder existir 21 milhões portanto é um bem escasso é como o ouro se bem que o ouro tu não sabes bem qual é o limite neste caso do bitcoin tu sabes que tem esse limite portanto quanto mais pessoas puserem dinheiro na bitcoin mais vai subir mais ela vai subir é como as ações porque é que as ações da apple subiram porque as pessoas acreditam naquele projeto então vão comprar mais ações e só há um limite de ações da apple então o preço vai subir as regras da oferta e da procura se a bitcoin tem um limite de 21 milhões mais pessoas compram vai subir o preço está aqui uma boa ponta de transição para a Simracing Coin é precisamente isso no fim desta explicação toda eu acho que é a não ser que vocês queiram acrescentar algo que achem relevante eu acho que está na altura da gente introduzir o porquê da Simracing Coin exatamente ok se não estava a ver se havia aqui alguma pergunta eu apanhei em relação a desculpa eu apanhei uma do Hugo Brandão mas acho que o Gabriel já tinha feito que é ano nos mercados financeiros já investi na criptomoeda como bitcoin e xrp qual é a tua opinião em relação às diferenças entre um mercado e o outro a nível de volume e etc é um bocado eu acho que é um bocado de 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 mercado para um bocado de site para site são projetos diferentes ok por exemplo se tu entras entras no Coinbase o preço por exemplo do bitcoin é um ou entras no outro site o preço do bitcoin vai ser outro claro não mas aí pronto são variações pequenas são variações pequenas mas o o que eu estava a perguntar era dois projetos é o entre bitcoin e xrp que é o também conhecido por ripple é um projeto diferente eles também lançaram o seu próprio token e uma das grandes diferenças do ripple é que não tem um limite ou seja eles podem sempre cunhar nova moeda e a moeda que existe em circulação é muito superior a 21 bilhões e portanto daí também a grande diferença de preço e o ripple está feito para ser usado foi feito a pensar nos bancos a arquitetura de software que os bancos usam é super arcaica e eles pensaram usar esta tecnologia introduzida pela bitcoin para melhorar as transações interbancárias é as moedas pretas do euro o que o que? é as moedas pretas do euro que toda a gente tem no bolso em termos de valor é um bocado isso porque existe muito mais do que 21 milhões e podem sempre ser cunhadas eles podem sempre imprimir nova moeda e há vários projetos que funcionam assim eles têm uma quantidade inicial mas podem imprimir mais moeda portanto tu nunca sabes e quem é que pode fazer isso? no caso do ripple é a organização é a empresa que criou o ripple no caso da bitcoin isso não é possível porque a bitcoin foi programada para ser para existir assim e esse software existe numa rede de computadores e não existe nenhuma empresa que controle esse software existe uma comunidade que vai fazendo evoluções e por vezes a comunidade divide-se e surgem criptomoedas novas baseadas na bitcoin os tais forks não sei se já ouviram falar surge o bitcoin ABC o bitcoin XYZ que basicamente foram divisões mas a comunidade não chegou a acordo em relação à evolução do projeto original e então criaram uma nova versão com algumas alterações no programa são opostas uma moeda da outra o bitcoin tu sabes que se não for daqui a um mês é daqui a um ano ou daqui a dez anos vai valorizar porque tem um limite e a mineração cada vez rende menos ou seja também vai haver menos gente a fazer o mining e a outra tu sabes que vai ser sempre moedas pretas porque se houver procura vão injetar mais moeda no mercado e não vai ser da sopa torta é uma moeda de troca digamos depende do projeto há projetos que têm que estão programados para ter um limite fixo há outros projetos que estão programados para poderem imprimir nova moeda isso também faz um bocado a diferença da valorização que podes ter de uns e noutros pronto e o caso do Ripple eles não apostam na valorização da moeda aquela moeda existe mais como uma simplesmente para suportar o software deles que é de ter nas ações bancárias e a SimRacingCoin é o que? há um limite? não há um limite? vamos então falar finalmente da SimRacingCoin oh Miguel desculpa já sabias que isto ia ser assim um bocadinho não era? não mas o nosso objetivo é esse é descomplicar esta coisa das criptomoedas exatamente eu acho que no fundo em relação desculpa eu acho que no fundo o que nós enquanto SimRacers pretendemos saber pelo menos é o meu caso é ok acho o projeto fascinante agora como é que eu posso usar? certo pronto em primeiro lugar falar um bocadinho como é que isto surgiu pronto já sou SimRacer há uns anos e aí apaixonei-me por esta coisa das criptomoedas em 2017 quando houve aquele boom em que o Bitcoin chegou aos 20 mil dólares aí eu não aí para mim aquilo parecia-me absurdo como é que uma coisa virtual que alguém criou ali um programinha como é que isto vale 20 mil euros para mim como engenheiro informático não fazia sentido nenhum aí comecei a investigar e investigar e quanto mais investiguei melhor comecei a perceber porque é que realmente fazia sentido aquele valor e qual era o potencial de futuro que tinha a Bitcoin e os projetos que estavam a surgir associados a esta tecnologia pronto e entretanto eu na altura trabalhava em desenvolvimento mobile e fiquei tão obcecado com isto que mudei a minha carreira e comecei a trabalhar nesta tecnologia em blockchain e na altura aqui em Portugal não havia assim grandes projetos então acabei por ir para Berlim trabalhar numa startup em projetos de blockchain que é esta tecnologia das criptomoedas e entretanto surgiu-me a ideia o sim racing era muito interessante ter se nós corrêssemos naquelas ligas privadas em que muitas vezes não existe prémio nenhum era engraçado se houvesse uma criptomoeda que nós ganhássemos pronto para tornar as coisas mais interessantes e fui investigar eu pensei de certeza que já alguém se lembrou disto e realmente encontrei um projeto que estava a trabalhar em algo do género só que esse projeto pelo que vi nunca chegou a arrancar tinha uma página a dizer que iam começar em breve mas nunca arrancou então vou então arrancar com isto e isto surgiu em finais de 2019 comecei a pensar melhor o que é que fazia sentido e entretanto o token mesmo foi criado no início deste ano e a ideia inicialmente era apenas distribuir esta criptomoeda para as ligas privadas de uma maneira semelhante à do bitcoin ou seja tu no início vences uma corrida ganhas mais bitcoins mas ao longo do tempo vais recebendo menos porque ao longo do tempo a ideia é é ir as recompensas irem 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 baixando de forma a valorizar a moeda exatamente depois era só ter uma criptomoeda não tinha assim não não tinha assim muita utilidade então a ideia era que essa criptomoeda fosse usada numa espécie de mercado de itens de sim racing como existe hoje por exemplo quem é mais o iRacing que uso existe uma série de sites tipo Virtual Racing School Pure onde tu pagas uma subscrição para teres para comprar os setups para teres acesso aos setups para os carros não sei como é que são as plataformas do género nos outros simuladores mas essas são no iRacing que são as principais só que era mais interessante se houvesse uma plataforma em que todos pudessem vender e comprar esses tipos de 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 itens setups pinturas mesmo o coaching que 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 nessas plataformas fazem era engraçado que se houvesse uma plataforma permitisse qualquer pessoa comprar e vender essa esses itens e depois além disso era engraçado se nessas ligas privadas também houvesse uma uma componente de gestão e estratégia isso é a terceira parte do projeto que é criar uma espécie de jogo de de gestão estratégia tipo futebol manager mas para ligas de sim racing que é foi uma coisa que eu que eu já já participei numa liga que tinha algo do género na altura no NASCAR 2003 em que tu participavas na corrida mas depois tinhas um budget na altura era tudo números em excel mas no fim da corrida iam ver os danos que tu tinhas no carro tiravam-te ao budget e depois davam-te o prémio da corrida basicamente para tornar a coisa mais realista e o engraçado é que nessa liga do NASCAR 2003 eu era piloto de um jogador desse jogo ou seja ele não ele não corria na liga ele era o dono da equipa e só fazia esse jogo de estratégia ele contratou-me para eu correr para ele para ganhar prémios e para não partir o carro muitas vezes porque ele queria chegar ao fim com o budget suficiente para continuar a correr aí e eu acho que era mais engraçado se em vez de ser tudo em excel se houvesse mesmo uma criptomoeda que que suportasse isso pronto e essas basicamente foram as as três ideias base do projeto pronto neste momento já existe a criptomoeda simracercoin a criptomoeda já está numa exchange já só estamos listados numa exchange a catex continua continua vou só buscar e estamos neste momento a desenvolver o tal marketplace e para isso estamos a ter o apoio de uma empresa que é a Cartesi nós fomos um dos três projetos que ganhou a possibilidade de uma encolação por parte da Cartesi e basicamente eles vão nos financiar para nós desenvolvermos esse marketplace usando em parte a tecnologia deles para fazer com que esse marketplace não tenha não sofra das limitações que têm acontecido ultimamente na plataforma Ethereum porque a plataforma Ethereum não sei se vocês conhecem é a segunda moeda o Ether é a segunda moeda mais é a segunda moeda principal em termos de reconhecimento mas a plataforma Ethereum ultimamente tem tido problemas de congestionamento muita utilização então as taxas têm vindo a aumentar e então estão a surgir plataformas paralelas ao Ethereum até mesmo incentivadas pelo próprio Ethereum para tentar minimizar essas dificuldades e nós estamos a desenvolver esse marketplace com uma dessas tecnologias que surgiu paralelamente e pronto estamos a ter o apoio da Cartesi e resumidamente é isso uma das partes que tu falaste dessa parte de management e não sei o que eu lembro-me de participar numa liga aqui há uns anos talvez era a GPVWC tinha um sistema muito idêntico em que iam retirar dinheiro da tua conta se tivesses danos nos carros contratavas pilotos jogos de pneus fuel opá aquilo era giríssimo e essa parte do management que era muito giro isso associado a uma moeda seja ela cripto neste caso eu acho que a ideia é fantástica a minha questão que eu pergunto agora é como é que tem sido a adesão das ligas como é que tem sido a adesão dos pilotos pronto neste momento nós já temos já temos alguns parceiros de ligas e pilotos de ligas e equipas temos mais de 10 neste momento nós não temos feito muito também não temos grande budget para marketing ainda mas temos feito usado os nossos próprios contactos para falar do projeto e para termos novas parcerias e das parcerias que nós temos o feedback tem sido bom é fácil a parte de a maioria das ligas e das pessoas envolvidas antes do contacto com a SimRacer Coin nunca tinham tido qualquer criptomoeda mas foi fácil para eles criar uma carteira receber a SimRacer Coin transacionar com a SimRacer Coin é o próximo passo e até agora tem sido um bom feedback que nós temos estado a fazer as coisas devagarinho também porque somos poucos e lá está o budget é limitado claro mas agora sobretudo já temos apoio agora de uma empresa por trás esperamos que em 2021 cresceram mais rápido e pronto e vamos ver vamos ver como é que corre mas para mim que sou um apaixonado de SimRacing eu acho que eu gostava de participar numa liga assim e depois estão-me sempre a surgir ideias novas e Hugo não sei se queres falar também um bocado das parcerias Hugo é o homem das parcerias ele foi é o nosso evangelist lá está eu estou um bocado focado muito no iRacing e nas ovais o Hugo tem muito muitos contactos em toda no SimRacing em geral não só no iRacing como nos outros jogos e é um bocado foi o Hugo para que fique registrado foi o Hugo que veio ter comigo embora eu já tinha pensado em falar com vocês ele adiantou-se olha obrigado por isso poupaste-me trabalho por exemplo o Miguel veio-me falar do projeto eu não conhecia mesmo hoje conheço pouco de criptomoedas para ser sincero a minha parte neste projeto é de encontrar fazeres parcerias o Hugo é o gajo que agarra no bloco de notas e como estava a dizer é para ver mais uma vai o que já não pode ver mais hidrata lá um bocadinho do ar pronto olha já foi portanto a minha função é de encontrar ligas principalmente ligas há outros entrevinentes no Simrassi como as equipas os broadcasters e outros em que eu faço o contato com com eles para saber se eles são interessados apresento-lhes o projeto e depois entra em detalhes no final para concluir a parceria algumas dessas ligas com quem eu tive contacto falaram-me que tipo de patrocínio que eles que a gente queria que eles fizessem por exemplo como o patrocínio da liga patrocínio por exemplo se que fosse um patrocínio principal ou um patrocínio menor dei sempre liberdade a que eles escolhessem nem toda a gente é familiarizado com as capitão de moedas desculpa interromper quer dizer que qualquer liga neste momento que seja interessada em participar ou em uma parceria convosco é contigo contacto ou com o Miguel sim comigo ou com o Miguel sim principalmente nós dois tratamos só para deixar isso bem claro já agora aproveito outra já de seguida quantas comunidades portuguesas já vos abordaram ou vocês já abordaram fomos nós que abordamos portanto foi a Sim Racing Portugal R4 Sims Temos a PTRL 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 já é já é o nosso primeiro as primeiras que contactamos e não tivemos resposta positiva e as duas e as duas que têm parceria connosco é PTRL tem desde setembro se não me engano a volta disso a volta disso e a última que foi anunciado ontem da nossa parte e da parte da comunidade que é a Split Streams Sim a Split Streams Sim a Split Streams Sim que vamos iniciar a parceria com eles a partir de 2021 para os campeonatos ainda não se pode dizer qual é o campeão exatamente olha mas ficam a saber que vão ser os nossos convidados para a próxima semana são eles olha ficou bem encadeado por em casa temos temos no iRacing é fácil de fazer o contacto com as ligas por exemplo eu quando quando fiz a liga na Ascar ao início estava sozinho utilizei a mesma forma que era mensagens às ligas às ligas aos pilotos para ver quem queria quem não queria tenho feito uma avaliação das ligas que existe no iRacing há muitas que estão desativas que já não estão já ninguém corre depois há uma situação também daquelas que têm uma certa um certo número de pilotos e também damos muita importância àquelas que têm transmissão ok claro faz sentido hoje em dia faz sentido exatamente e do tempo voltando um bocadinho atrás ao tempo que eu geria à liga que eu não disse o nome se lembra que era european stock cars championship conheci três pessoas lá que são 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 membros dos três principais dos três principais broadcasters no iRacing que é o Sean Ambrose que está na Global Simracing Channel o Ruddy que está na Max Speed TV e é o Evan Pazouco que está na Racepot que o ano passado esteve também no canal americano a fazer transmissão com comentador de televisão o ano passado quando foi no campeonato para o NASCAR do iRacing ele teve juntamente com o comentador na televisão e eles deram bastantes ligas para contactar estou a fazer avaliar essas ligas para lhes convidar o maior problema a nível de contactos é com os outros simuladores porque está tudo espalhado é difícil não é centralizado como a Racing ou a Racing é fácil entrar-se na página das ligas e está lá tudo é só escolher praticamente e quanto nos outros simuladores tens que ir ao Facebook sites Google muito Google para procurar alguma coisa uma das pessoas que me ajudou bastante também nisso foi o Lino como ele está muito no A7 Corsa sim sim houve uma altura que lhe ajude ele deu-me algumas ligas acho que é tudo tenho agora para dizer ótimo não sei se se houver alguma pergunta se houver ainda aí malta no chat que tenha perguntas para fazer aproveita agora nós acabámos de bater já passámos um bocadinho a hora de programa com os 5 minutos da introdução é uma hora de programa eu acho que se não houver questões e se não houver mais nada da vossa parte a querer acrescentar da minha parte há uma coisa importante há uma coisa importante que é o concurso que nós tínhamos faz lá o concurso que ainda tenho umas perguntas sobre a SimRacerCoin ok boa então fazemos já? sim faz já para ver se a malta acorda um bocadinho para estar tudo a dormir uma beguinha olha e vamos vamos subir aqui até a parada em relação àquilo que tínhamos falado para acordar ainda mais o pessoal então é assim vou fazer aqui 5 perguntas se não me esquecer de nenhuma malta do chat acorda aí agora vou fazer aqui 5 perguntas relacionadas com criptomoedas a maioria já falámos aqui e a primeira pessoa a responder certo a cada uma das perguntas vai ganhar vai ganhar 300 SimRacer Coins para receber só tenho que passar pelo nosso Discord claro nós vamos nós vamos saber estamos aqui a ver no chat vamos saber quem é e depois nós explicamos como é que fazem para criar a wallet e receber a SimRacerCoin Ok ou depois põem o interesse do vosso Discord para quem quiser Ah por favor desculpa Miguel portanto nós tínhamos falado inicialmente de 200 as últimas transações a SimRacerCoin está à volta dos 3 cêntimos mas isso pronto nunca se nunca se sabe bem o valor que vai ter de um dia para o outro mas as últimas foram à volta dos 3 cêntimos portanto 200 dava à volta de 5 euros portanto 300 7 e meio dará a volta não chega ainda para encomendar o homem mas pronto se alguém responder em primeiro acho 5 já dá uma boa já dá para para uma jantarada exato pronto e lá está o valor hoje em dia da SimRacerCoin não é muito relevante é um projeto novo recente por isso podem podem vender logo ou podem guardar e daqui a e daqui a 12 anos se calhar estão mais felizes do que do que do que hoje então posso posso começar força ou podes começar ok então quem é quem foi o suposto inventor da Bitcoin já foi falado aqui mas vale ir ao Google apá vale tudo vale tudo vale tudo eu não vou responder tem que ser rápido já recebi a minha parte e pronto temos aí já temos aí uma resposta do Acaru Acaru do Maquidão esse gajo não vale a pena continuar entrega-lhe já o dinheiro esse gajo consegue estar a conversar em 5 chatos tweets diferentes achas que ele não vai incluir uma cabeça deste tamanho entrega-lhe o dinheiro ao jantar Acaru Acaru Macidão acabou de ganhar 300 sim racer coins está aí o discord portanto só precisas de de entrar aí no nosso discord e dizer-lhes que foste um desvencedor ele está a dizer ele está a dizer e com 5 5 nicos diferentes 5 aparelhos diferentes o homem tem 7 prazos então já temos o primeiro vencedor então segunda pergunta muito fácil qual é a quantidade de bitcoins máxima que poderá existir também já foi aqui falar que fácil esta é de bola esta é de bola eu pensei antes de antes de antes de falar aqui lá o tema Hugo Brandão pronto temos aí o segundo vencedor de 300 sim racer coins isto é abosto ou se pós treinos esta semana ou pronto já está dá-me dá-me para aceitar a sim racer coin para pagamento dos ossos olha já há a disputa pronto terceira pergunta devia ter pensado devias ter pensado melhor nisto mais difícil agora não voltado isto também é para ver quem é que esteve atento aqui eu tenho uma também é para ver quem é que esteve atento aqui à conversa eu tenho uma terceira pergunta de quantos em quantos anos a recompensa da bitcoin passa para metade a recompensa que é paga aos mineiros aos miners é pronto acero rapidíssimo é pode-se quatro anos muito bem e aposto que ele está a ver mais quatro chatos ao mesmo tempo o acero o acero já tem 600 sim racer coins ok mal entregue foda-se tudo super boco agora 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 é um modifício agora é uma difícil porque é algo que não foi falado aqui no na conversa é algo que vocês têm que investigar acho que não foi falado por acaso mas devia ter sido falado mas não foi falado ainda vamos aproveitamos e falamos já a sim racer coin nós temos uma porcentagem dos 200 milhões que é para ser oferecida às ligas às ligas ou melhor à comunidade qual é o número de sim racer coins que estão destinadas a ser oferecidas às ligas e à comunidade quantos milhões de sim racer coins a quarta pergunta se está a demorar mais essa já tem que ir pesquisar pois é eu acho que se olhar foi difícil demais 200 milhões não 200 milhões não o o o o o é o total de o total de sim racer coins que podem existir que existem são 200 milhões desses 200 milhões quantos milhões estão destinados às ligas e à comunidade basicamente eu atirava um pai para 70% 20 milhões eu atirava um pai para 60% desse valor 60% não 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 está certo aí eu acho que vou dizer o número ao calhas mas olha se disseres ganhas 90% 90% 90 milhões não ninguém chega pronto tenho que continuar a apostar nas faces não é um porcentagem não não é um valorizado isto não foi falado sim sim vou dar uma pista está é facilmente acessível no nosso site essa informação 30% pronto pronto e quantos milhões é que isso dá é só fazer as contas como dizia o Guterres agora 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 a 60% pronto olha foste o Gabriel ninguém respondeu o Hugo disse 30% eu só disse que 30% era 60% eu disse quantos milhões olha esta vai esta vai para o Gabriel pronto dividimos ou 150 para cada toma eu abro um outro tu abres outro pronto façam como entenderem só falta a última pergunta eu pago eu pago ao Gabriel é pá a última pergunta esta era muito fácil eu escolho outra eu tenho uma difícil para o pessoal tens uma 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 portanto no tempo no tempo em que o Miguel corria no late model qual era o número que ele o número do carro 46 aí pronto acertei então olha acertaste eu vi man essa por acaso olha para o carro olha para o carro ei eu fiz o número do valor eu tenho outra com quantas cervejas ficou o o argozelo o bêbado quantos grados essa já não conta essa já é aceita eram só 5 mas pronto estão resumindo foram 6 centers para o acaro do Maquidem exato passa pelo nosso discord não te esqueças Daniel para explicarmos como é que temos que discutir lá no nosso discord é pá era para já está lá está lá a maneira de criar a wallet e essas coisas está lá está lá no discord tem que ser por isso já passa por lá pelo discord e tens lá tudo 300 para o Hugo Brandão e 300 para o Gabriel e mais 300 para o Ricardo fora as 1.700 tudo é está a pecado que tem off não digas alto porque eram 2.300 oh 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 gama temos aí 5 minutos para perguntas e respostas a seguinte de rajada tem aqui algumas dúvidas temos tempo eu por mim temos tempo digam-me vocês como é que estão de tempo quantas simracers coins existem neste momento em circulação pá neste momento existe à volta de é menos de 1 milhão é menos de 1 milhão menos de 1 milhão ok aceito a resposta como é que aparece é mais desculpa força força eu ia só dizer que isto das criptomoedas é muito transparente há um site em que vocês podem ver todas as transações que foram feitas com a Simracer Coin e com qualquer moeda baseada no Ethereum que é o ITERScan se vocês pesquisarem no Google ITERScan e se depois pesquisarem lá no ITERScan Simracer Coin conseguem ver quanto é que está quanto é que a quantidade máxima e quanto é que já foi transacionado não quantas moedas é que foram movimentadas parte delas não quer dizer que estejam em circulação é coisas nós movimentamos de uma conta para outra para destinar algumas a determinados fins e outras a outros não quer dizer que estejam em circulação mas em circulação é menos de 1 milhão é a palavra oficial e como é que aparecem mais moedas eu posso pôr o meu computador para fazer a mineração da Simracer Coin és tu que decides como é que isso funciona a Simracer Coin é uma moeda pré-minada ou seja aqueles 200 milhões tu defines à partida que é a quantidade máxima e esses 200 milhões existem à partida não é não é uma moeda que se vá minando só que a maneira como nós a queremos distribuir é imitando a distribuição do Bitcoin ou seja nós os prémios que queremos dar às ligas e aos vencedores das ligas vão diminuindo com o tempo mas a ideia é que o token também terá probabilidade de valer ou seja tu tens na tua carteira 299 milhões de moedas na carteira da Simracer Coin sim sim são um gajo mas isso mas tiveste transformar dinheiro na moeda tiveste de fazer um investimento monetário era o que eu estava a dizer sim tem que fazer um investimento para criar para criar o software e para publicar esse programa para publicar na rede do Ethereum aí paga-se licenças digamos basicamente é o mesmo criar uma startup tu crias uma startup e dizes eu quero ter 200 milhões de ações tu vais pagar para criar empresa tens que registrar empresa essas coisas vais ter que pagar dinheiro depois tens 200 milhões de ações e como é que essas 200 milhões vão ter valor é se alguém acreditar no teu projeto se tu chegares a um investidor e dizer olha eu tenho esta empresa tenho esta ideia e tenho este plano e tenho esta equipa para o seu investidor acreditar em ti ele diz ah então eu quero comprar 20% das ações da tua empresa aí pela primeira vez essas ações têm algum valor até aí tu criaste as ações mas só valem para ti e eu como simracer como é que eu tenho acesso à moeda eu posso agarrar em 10 euros vou ter descartado até aqui 10 euros quero moedas pronto tu como simracer podes ter acesso de duas maneiras ou a tua liga tem uma parceria connosco e nós oferecemos aos vencedores e à liga uma quantidade de simracer coins portanto se tu fores o campeão por exemplo da PTRL vais ganhar uma quantidade de simracer coins se fores o campeão da slipstream sims em 2021 também vais ter uma quantidade de simracer coins a outra forma de obter simracer coins é na exchange onde nós estamos listados e nessa exchange nós estamos listados no par bitcoin e no par ethereum portanto tu para comprares tem que ter ou bitcoin ou ethereum e se tiveres simracer coins também podes trocar por bitcoin ou ethereum isto por exemplo a realidade de simracer em Portugal é que é distribuído pelos vencedores daqui a um ano vai haver 10 pessoas com moedas porque ganham sempre os mesmos isso ainda é lá está nós as parcerias que temos neste momento damos uma quantidade à liga e damos uma quantidade aos 3 primeiros classificados do campeonato isto foi a primeira abordagem não quer dizer que no futuro seja assim no futuro por exemplo pode ser como por exemplo no campeonato da NASCAR real todas as todas as equipas do primeiro ao último têm direito a um prémio até há equipas que são aquelas chamadas starting park que vão lá dão uma volta para não gastarem muito dinheiro e que só vão lá por causa do que vai lá para o último classificado ou aos últimos portanto não quer dizer que nós no futuro não vamos dar prémios a todos os classificados quem não falta nenhuma corrida toma lá exatamente um numa corrida podes ter prémios do primeiro ao último claro que os primeiros vão ter mais neste momento o formato é só só estamos a dar prémios aos 3 primeiros classificados do campeonato no fim do campeonato para 2021 ainda estamos a planear como é que vai ser para 2021 há a ideia de de abordar as pessoas que recebem dinheiro às custas de Simracing seja lojas de periféricos de hardware seja o próprio iRacing para subscrição ou para conteúdos seja o asset de costas para DLCs está nos planos ou vai ser uma moeda apenas para trocar por bitcoins digamos assim pronto para já a moeda pode ser trocada por bitcoins e Ethereum o próximo passo é ser usada no marketplace marketplace de venda de itens de Simracing setups coaching pinturas skins outra coisa que nós vamos introduzir é o conceito de que era o tal exemplo que eu estava a dar que é ser dono de um carro ou seja uma liga pode vender subscrições em vez de da pessoa chegar ao site e pagar a subscrição pode vender no nosso marketplace na forma de um token não fungível que é uma espécie os tais colecionáveis então tu podes mesmo sem quereres participar nessa liga tu podes comprar esse token esse colecionável e depois podes contratar alguém para conduzir ou podes vender alguém que queira conduzir nessa liga pronto isso é outra coisa que vai ser possível transacionar a um marketplace no futuro também podes usar a SimRacer Coin para participar no tal jogo no jogo de estratégia ou seja para teres isso ainda é uma coisa que está a ser pensada como é que vai ser mas a liga pode dizer olha para entrar tens que ter X SimRacer Coins e depois mais à frente sim parcerias com empresas de SimRacing faz todo o sentido claro que depende da abertura dessas empresas para aceitarem a SimRacer Coin agora no momento em que a SimRacer Coin neste momento só está nesta exchange mas se começar a ter mais popularidade será mais fácil nós chegarmos a uma Trust Master a uma empresa destas mais conhecidas e dizer olha estão dispostos a aceitar tal como já houve empresas que aceitaram e que aceitam Bitcoins porque não aceitarem também SimRacer Coins já que pode ser transacionada no mercado não é? Por isso sim a forma rápida de entranhar isso no pessoal é organizar um campeonato o pessoal tem que pagar para entrar e tem que comprar a moeda e paga com a moeda e depois se a moeda vai circular assim siga organizando um campeonato nem que seja um SimRacer Coin inscrição é para começar o movimento Exatamente isso é outra isso é outra coisa está nos planos inclusivamente nós pretendemos ter o nosso próprio campeonato para testar os vários formatos e para testar as inovações imagina nós queremos ter esta coisa dos tokens não fungíveis que agora está está bastante está bastante está a ser bastante cada vez mais falado dos NFTs os colecionáveis vocês não têm noção do que está há jogos com NFTs em que vendes um destes tokens acima de 50 mil euros ou seja é um bilhete é basicamente comprar um bilhete para o concerto é uma sim é uma espécie é uma espécie de bilhete por exemplo jogos tipo Magic the Gathering tem a sua versão na blockchain em que tu tens cartas que estão a ser vendidas como tokens não fungíveis que são únicos tu sabes que só vão poder existir aquele número limitado ou aquela carta única e então pá são leiloados a valores astronómicos arte hoje em dia também tens quadros uma série de coisas que estão a ser se vocês forem ao site OpenSea que é o mercado de NFTs aquilo é fascinante mas pronto nós também para testarmos estas inovações que se podem introduzir no SimRacing também queremos ter a nossa própria liga e se outras ligas quiserem associar a nós e testar estas inovações nós também estamos super abertos Miguel desculpa mas tu disseste OpenSea 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 Maravilha Exatamente OpenSea Pá tu tens aí se fores às categorias das coisas que OpenSea Podes pôr um link em nosso site É posso pôr sim É mais fácil Deixa-me lá ver onde isto está Sim, sim, sim Ora OpenSea .io Thank you Pronto Os NFTs é uma das coisas que nós queremos introduzir e que eu acho que é das coisas que tem mais potencial porque depois podes criar podes fazer coisas super interessantes como por exemplo teres pilotos e os pilotos eles próprios parte dos ganhos distribuírem por investidores imagina tu queres apostar naquele piloto achas que aquele piloto vai ganhar bastante então esse piloto pode dizer olha eu se se apostares em mim 20% dos meus ganhos vão para ti estás a ver podes fazer coisas super super engraçadas e no mundo no mundo do gaming as coisas que se podem fazer com cripto é fascinante mesmo eu hoje em dia tenho andado a dormir muito pouco porque estão sempre a surgir coisas novas ideias novas tecnologias novas e é este mundo é fascinante e as pessoas que hoje em dia ainda não usam cripto eu não tenho dúvidas daqui a 5 anos as pessoas que estão aqui no chat vão estar todas a usar cripto tenho uma última pergunta e depois dou um outro no micro se estão 13 pessoas no chat e nós 17 se agarrarmos em 5 euros cada um comprarmos bitcoins e trocarmos por sim racer coin vai ter algum impacto imediato no preço na valorização da moeda pronto lá está isto funciona com ofertas com a lei da oferta e da procura se vocês forem àquele mercado ao Katex que é Exchange onde nós estamos listados vocês veem que olha vou pôr aí o link eu posso pôr o Katex aí eu ponho se vocês carregarem na SimRacer Coin que está listada lá lá mais para baixo porque tem um volume mais baixo como é óbvio vocês vão ver que tem lá uma série de 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 ordens de venda e de compra pessoas que estão dispostas a vender por um preço em bitcoin e e e dispostas a vender aquela quantidade imagina eu estou disposto a vender 500 SimRacer Coins por 3 cêntimos se alguém comprar aquela e isso é o valor mais barato se alguém comprar esses 500 depois passa para a próxima oferta que será mais cara quando a próxima oferta for esgotada a não ser que alguém entretanto ponha uma oferta mais baixa portanto o preço varia isso é o mercado da Steam na venda das armas 6 pronto é mais ou menos isso depende tu pões uma oferta dizes pá vendes x a este valor se alguém comprar a última transação foi feita aquele valor e é esse o valor o último valor de mercado da moeda se alguém depois tem a lista de vendas só se tiver já agora se fores para baixo tens aí na na coluna do meio na coluna do meio que tem aí uma série de valores a vermelho se tu andares para baixo também tens valores a verde e são as ordens de compra e as ordens de venda portanto tu podes chegar aí e vender ao preço ao primeiro preço e podes chegar aí e comprar ao primeiro preço e o valor da moeda vai variar consoante essas ordens imagina se chegar agora alguém como só existe um milhão de Simracer aliás aí está menos de um milhão em circulação mas imagina cheguei uma pessoa super rica e disse quero comprar esta quantidade toda o preço mais alto que está aí provavelmente será um euro ou se calhar mais portanto de repente se alguém chegar aí com muito dinheiro e comprar essa quantidade toda a moeda passa a valer um euro é um bocado o que acontece com as outras isto dá para enganar o sistema isto dá para enganar o sistema imagina tu tens na tua carteira espetas lá um milhão de moedas eu ponho as minhas à venda as minhas 300 que acabei de ganhar a 5 euros cada uma e tu compras a última transação fica a 5 euros e tu a seguir vais vender o teu milhão mais 300 mais as minhas 300 para trocar por bitcoins vai valer 5 euros cada uma espera desculpa lá que eu agora perdi-me um bocado ou seja neste momento consegues trocar bitcoins pela simracer coin e a simracer coin por bitcoins certo eu ponho as minhas 300 à venda por 5 euros e tu vais e compras a 5 euros a última transação fica a 5 euros passa a ser o valor da moeda se tu quiseste buscar por bitcoins porque tu não aqui tu não estás a transacionar em dinheiro o que tu estás a transacionar é em bitcoins portanto tu recebes logo tu quando compras imagina se venderes simracer coin naquela plataforma tu vendes tu recebes imediatamente bitcoin não estás a receber euros nem eu ponho a venda por o equivalente a 5 euros em bitcoins tu recebes tu vais e limpas a lista toda pronto tu recebes a minha oferta a última transação fica a 5 euros se tu quiseres trocar o teu milhão por bitcoins vai ser valorizado em 5 euros cada moeda não 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 porque tu não porque tu eu depois ponho o meu milhão à venda mas se ninguém me comprar a 5 euros pois tem que haver procura tem que sempre haver procura portanto nesse aí não não podes claro que se tu tiveres muito é o que acontece como o mercado ainda é um mercado mesmo das outras criptomoedas o próprio mercado da bitcoin às vezes há subidas e descidas abruptas tipo de uma hora para a outra pá e às vezes essas essas coisas bastam uma pessoa que tenha uma grande quantidade de repente fazer uma venda que o preço baixa baixa logo bastante ou uma pessoa com uma grande quantidade de dinheiro comprar uma grande quantidade de bitcoins que o preço também sobe logo e pronto e é assim que funciona mais ou menos como sendo o sim racing um nicho tão pequeno no mundo dos videojogos achas que é claro que achas é perguntei estúpida senão não me tinhas posto nisto vai haver movimento suficiente e procura de forma a valorizar a moeda quanto tempo prevês em que a moeda valorize para os 10 cêntimos isso aí é difícil de prever não é complicado prever mas é mesmo lá está é a mesma coisa que tu tens a tua startup e tens as tuas ações como é que tu vais prever quanto é que vão valer as tuas ações sim mas tens um plano certo ou pelo menos uma ideia de objetivo qual é o objetivo qual é o sonho em termos do valor da moeda epá tudo é possível percebes há 12 anos atrás aquelas pessoas que andavam a vender a bitcoin a cêntimos ninguém previa que fosse chegar não é portanto tudo depende do sucesso do nosso projeto imagina-se nós agora não conseguirmos fazer o tal mercado não não estas coisas que temos aí vista tal como uma empresa se os projetos que que propõe uma startup propõe-se a ter uma ideia mas se não conseguir alcançar a sua ideia por alguma razão ou não teve fundos suficientes não teve apoio suficiente o projeto não a moeda não vai ter grande valor agora tudo depende do sucesso que nós tivermos se conseguirmos alcançar os objetivos provavelmente vai valorizar para quanto não faço ideia se há um objeto um número ah não não há nenhum número não dá para adivinhar há 200 milhões tudo depende de quem quem investir no projeto e é um pouco aquilo que o Akra também estava aqui a dizer acho que também faz influência bastante vai depender um pouco dos acordos que consigam fazer sim exatamente é a lei do mercado Miguel eu não quero estar a chatear-te mais eu acho muito sinceramente eu da minha parte fiquei bastante mais esclarecido sobre o que é que se trata o que é que se pode fazer a visão futura eu acho que quase toda a gente ficou e quem irá ouvir isto depois certamente também ficará e se não ficar tem maneira de vos contatar através de facebook twitter próprio discord ou através de nós a gente tem caminhas para vocês não tem problema nenhum eu gostaria de deixar agora aqui as últimas questões que vocês queiram pôr ou queiram ou queiram deixar algo que não foi falado queiram falar falem agora e também dizer à malta do chat se tiverem perguntas para fazer aproveitem agora isto porque já vamos com uma hora e 37 programa e se calhar e agora a rúbrica do hacker enquanto o pessoal prepara perguntas também pode ser isso também posso pôr o link posso pôr o link do discord não o link do discord vou pedir ao Hugo para pôr e eu vou pôr a rúbrica do hacker do mckidam desta semana vai demorar cerca de 4 minutos não é desta semana atenção é em relação à semana passada mas como a semana passada não fiz programa foi a minha semana de descanso vai ser referente a 15 dias atrás deixem-me só aqui esperar esta musiquinha e cá vai disto merdas que me curam os pneus f*** ora boa noite a todos faço já o disclaimer de hoje que hoje focarei-me mais no iRacing e o assunto são as Smurfs no iRacing para quem não sabe o que é uma conta Smurf é uma conta secundária normalmente com menos iRacing que o pessoal utiliza para não andar a fazer corridas com a conta principal e arriscar-se a perder o seu precioso iRacing que é aquilo que eu chamo a pontuação de medir pilinha já ouvi dizer é que quanto mais alto menor é a pilinha mas adiante eu no último fim de semana deparei-me com uma situação em que a mesma pessoa corria em várias equipas no VRS Endurance o VRS Endurance é uma prova de GT3 que é pronto que há apenas ao fim de semana por equipas são 3 horas de Endurance na pista dessa semana e eu deparei-me com alguém que correu com a conta principal e uma conta Smurf no mesmo split quando saiu de um carro entrou no carro da outra equipa é que ainda por cima não era na mesma equipa não era essa mesma pessoa a correr por duas equipas e não era só uma pessoa eram mais que uma pessoa ora bem isto na minha opinião é desvirtuar a competição já uma Smurf normal é desvirtuar a competição porque o iRacing funciona um pouco como um sistema de elo vai nos dando mais ou menos iRating consoante os desempenhos que tínhamos nas corridas e no split que somos assignados alguém andar com uma conta secundária a correr em splits mais baixos vai andar a roubar entre aspas iRating a quem anda a fazer as corridas ou seja isto vai causar o que neste momento já já causa que é esses pilotos mais rápidos com contas Smurf às vezes não se qualificam depois fazem a corrida de trás para a frente para aparecer bem no próprio stream às vezes também temos o problema de alguns que são streamers para aparecer bem nos streams às vezes e depois quando me dizem que nem que nem são idiotas e depois tragam a diversão a toda a gente muitas vezes o pessoal pergunta-me ah mas porque é que és contra os Smurfs que não fazem mal a ninguém o pessoal é rápido na mesma estão só a aproveitar a possibilidade de ter uma Smurf para não andar com a main account e depois perdem o iRating e depois não vão a top split com as equipas e não sei o que amigos eu não quero saber alguém que é bom vai sempre ter iRating para chegar a um top split porque mais tarde ou mais cedo o nível do iRating vai se regular agora a correr no meio de Smurfs alguém que seja bom pode nunca chegar ao iRating que realmente merece porque vai ficar abafado entre Smurfs ou até ser posto fora por alguns Smurfs tem aquelas contas e que estão se desculpem-me a linguagem pouco a cagar para o que os outros fazem ou deixam de fazer ou se se divertem ou não eles querem andar a fazer o que bem lhes apetece e voltamos ao mesmo estragam a diversão dos outros e estão a desvirtuar a competição estão a desvirtuar a própria pontuação que é dada na competição e pronto é só isto não me vou alongar muito mais mas pronto foi um tema que lembrei à última da hora nomeadamente pelo que aconteceu este fim de semana que eu não acho de todo normal tendo inclusive já enviado um e-mail ao iRacing a questionar a legalidade disso uma vez que eles são todos pró-competição mas pronto enfim é aquilo que temos é aquilo que lidamos e é aquilo que pelos vistos apagamos para ter vamos ver até quando o resto boa noite a todos e até a próxima e foi isto mais uma rúbrica do Acro do Maquidão um grande abraço para ti Acro tudo a correr bem por aí por esses lados esta poderia ser outro tema para a gente estar aqui mais meia hora mas não fica para outras runúpsias espera aí que este gajo está mutado estás mutado Gabriel hora e meia não era meia hora era hora e meia hora e meia só ao falar disto mas isso pode ser para depois para outro programa ainda não está grosso mas está a tratar disso ok malta vamos então fechar eu gostaria de passar a palavra uma última palavra tanto ao Hugo como ao Miguel como ao Gabriel algo que não tenha sido falado e que vocês acham que seja necessário ser falado ainda sejam à vontade ou então vamos para o Discord ver copos como estou-me a dizer já que não podemos ir para o bar eu já acabei aqui as minhas passaram-se duas agora olha agora tem que ser águinha eu vim de Granada agora tem que ser águinha o Hugo já raspou tanto com o queixo no guiador que já ficou branco já está branco faz-te lembrar alguém faz meu grande amigo o Ricardo Ferreira que também está com a pera assim branquinha é da idade é da idade é da idade malta se não há mais questões aí desse lado do chat nem aqui deste lado do painel eu resta-me agradecer-vos vou só dar bom ti já vem diz resta-me agradecer ao painel um obrigado pela vossa disponibilidade eu desde o momento obrigado obrigado não acho pelo vosso apoio nada nada disso a ideia desde que eu conheci o projeto pela primeira vez achei o projeto fascinante e acho que é necessário vocês terem também um espaço em que possam explicar na realidade o que é que é isto da Cripa Moeda de maneira que vocês pretendem implementar enfim eu acho que ficou mais claro que ao Gustavo sem dúvida alguma é claro que provavelmente haja algumas dúvidas ainda o projeto ainda é relativamente recente entre aspas demora tempo vai crescer certamente da minha parte vou estando atento obviamente porque acho que é super interessante resta-me agradecer e agora já tens a tua e já tens 300 e já tens 300 simbo-recer claro já tens 300 já tens 300 não me interessa está aqui escrito está aqui escrito 300 já lá vou reclamá-las a seguir isso é outra história olha o magnata já tem 600 esse gajo é rico mas assim no primeiro dia isto tu és já agora tens um oficialmente um odler aqui no mundo cripto um odler quem tem cripto não quem tem cripto na sua carteira é um odler quem tem cripto passaste de idiota a odler sou a mais fino tens 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 de dizer que sou a mais fino odler ai caralho isto isto já agora de onde é que vem este odler foi um um gajo bêbado que uma vez apareceu no fórum do bitcoin a dizer para não venderem as moedas em vez de dizer hold disse hodl e escreveu aquilo em caps e então desde aí pronto ficou no mundo de cripto ou se tens cripto ao menos és um odler para não vender exatamente mas olha pronto até vender és um odler até vender eu acho que vou ser odler a vida toda já nasci um bocado assim senão não estava aqui a fazer esta merda à meia-noite deixa lá o hacker vai ser idiota a vida toda malta mais uma vez olha agradeço imenso a vossa presença aqui desejo-vos a melhor das sortes obviamente a malta que está no chat um obrigado para a vossa presença agora desejas mais agora desejas mais claro quero que isto daqui uns anos dê para comprar olha guardei o site que o Google pôs aqui para comprar carros com bitcoin espero que daqui uns anos já vou já trocar este pavinho caralho sem ter aos e meio dá uma garrafinha de monte velho foda-se a minha granada já cá está não quer saber essa já é a minha malta mais uma vez olha um abraço a todos para a semana temos cá Sleepstream Sims que é o vosso último parceiro parece-me também e vamos estar aqui mais uma horinha à conversa com eles e entretanto vão havendo mais novidades temos aí o nosso Discord tem o Discord da SimRacer Coin passem por lá façam as vossas perguntas estejam à vontade não tenham vergonha percam lá um bocadinho da vergonha vamos tentar que isto vá crescendo à nossa maneira o melhor que a gente sabe já que é um projeto já que é um projeto português também que a comunidade portuguesa ligas e equipas que adiram também ao projeto sim claro acho que seria isso eu vou já organizar um campeonato de patrocínio e depois fecho as inscritões quando tiver dois ou três gatos pingados e cancelo o campeonato por falta de inscritos assim a gente nós temos os nossos mecanismos atenção nós nós falamos já agora praticamente das ligas mas não não referimos foi as equipas temos duas grandes equipas portuguesas uma bem enorme uma bem pequenina no momento que eu descobri que o Gabriel lá estava eu descobri concluí que ela era extremamente pequenina estás a falar de quê? tem o Gabriel e tem o João eles têm a equipa mais rápida portuguesa quiçada da Península Ibérica andamos a leitar que ataca o Williams eu sei estou a brincar contigo que é lá que tiveram cá há três semanas exatamente são uma excelente equipa têm bons elementos e vocês têm parceria com eles? exatamente infelizmente eu e o Gabriel não sei porquê vocês pagam esse gajo? a mim ninguém me paga nada olha está brincando não e a Cor também a Cor Motorsport a Cor Motorsport ok exatamente mas a Cor portuguesa ou a a portuguesa existem duas Cores e a outra Cor não é a equipa é da organização de campeonatos não é? não é a equipa é a equipa e organiza o o SL ok não sabia não se sabia que existia duas ok malta olha mais uma vez um grande abraço a todos espero vê-los cá para a próxima semana abraçem este projeto que acho que merece ser abraçado pelo menos daquilo que eu percebi não só por ser por ser feito por portugueses mas também por ser uma ideia um bocadinho diferente e siga para a frente para a semana estamos cá novamente com a Sleepstream Race Sleepstream Sims desculpem o próximo convidado na semana a seguir ainda não sei logo se vai pensar em quem se souberem de algum projeto que seja interessante trazer cá para divulgar contactem-nos não tenham problemas alguns com isso e nós arranjamos uma data para estar aqui a ver uns copos e a divulgar o que se faz no Simracing Nacional e não só e é isto está tudo dito beijinhos e abraços e até para a semana fiquem bem e obrigado mais uma vez obrigado também ao pessoal baixado e ali apareçam aí no Discord também para bebermos lá um mês exatamente nós vamos ficar se calhar mais um bocadinho no Discord até já vou só aqui fechar a tasca boa noite e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.